É de dar água na boca Fica doido de prazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica doido de prazer Tem dó de mim, não faz assim, que dói demais Você comigo é muito bom, o teu amor é sempre mel Sou uma estrela, precisando do teu céu Vem pros meus braços ser feliz, vem pro meu colo chamegar Vem dar um beijo, meu desejo é te amar É de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer É de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Tem dó de mim, não faz assim, que dói demais Você comigo é muito bom, o teu amor é sempre mel Sou uma estrela, precisando do teu céu Vem pros meus braços ser feliz, vem pro meu colo chamegar Vem dar um beijo, meu desejo é te amar É de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo que eu gosto, é totalmente prazer Eu fico mole babando, só de pensar em você Não faça isso comigo, não faça isso comigo Não faça isso comigo, não deixe eu sofrer assim Meu coração tá pedindo você pra tomar conta de mim Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo que eu gosto, é totalmente prazer Eu fico mole babando, só de olhar pra você Não faça isso comigo, não deixe eu sofrer assim Meu coração tá pedindo você pra tomar conta de mim Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Você endoideceu meu coração e de repente me deixou Você endoideceu meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo Todo instante abraçando, te beijando Te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpa, doce, saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo Todo instante abraçando, te beijando Te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Você é como água de cacimba Limpa, doce, saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Você endoideceu Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Você endoideceu Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço Sem o teu amor E agora o que é que eu faço Eu vou te amar Você vai ver Um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar Você vai ver Um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar Você vai ver Um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar Você vai ver Um homem doido apaixonado por você Bota o pé Que eu vou fazer você feliz Bota o pé Que eu vou fazer você feliz Bote fé que meu amor é verdadeiro, é gostoso, é feiticeiro, você vai se apaixonar Bote fé que eu vou fazer você feliz Bote fé que eu vou fazer você gostar Bote fé que meu amor é verdadeiro, é gostoso, é feiticeiro, você vai se apaixonar Eu vou te amar, você vai ver um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Bote fé que eu vou fazer você feliz, bote fé que eu vou fazer você gostar Bote fé que meu amor é verdadeiro, é gostoso, é feiticeiro, você vai se apaixonar Bote fé que eu vou fazer você feliz, bote fé que eu vou fazer você gostar Bote fé que meu amor é verdadeiro, é gostoso, é feiticeiro, você vai se apaixonar Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Bote fé que eu vou fazer você feliz, bote fé que eu vou fazer você gostar Bote fé que meu amor é verdadeiro, é gostoso, é feiticeiro, você vai se apaixonar Bote fé que eu vou fazer você feliz, bote fé que eu vou fazer você gostar Bote fé que meu amor é verdadeiro, é gostoso, é feiticeiro, você vai se apaixonar Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu vou te amar, você vai ver, um homem doido apaixonado por você Eu, meu coração está doidinho por você Sai de mim, solidão No teu lugar quem vai morar é a paixão É tão bom, teu calor Eu me derreto na delícia desse amor Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer Eu, meu coração está doidinho por você Eu, meu coração está doidinho por você Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer Eu, meu coração está doidinho por você Eu, meu coração está doidinho por você Sai de mim, solidão No teu lugar quem vai morar é a paixão É tão bom, teu calor Eu me derreto na delícia desse amor Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer Eu, meu coração está doidinho por você Eu, meu coração está doidinho por você Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer Eu, meu coração está doidinho por você Eu, meu coração está doidinho por você Você caiu do céu, você é meu prazer Você caiu do céu, você é meu prazer Eita fungado, bota a molecha dos cachorros Mano, tu gosta de relar? Eu gosto, meu irmão Eu, meu coração está doidinho por você De vez em quando é fã de mara É fã de mara Tá gostoso, esse aperta, esse entrega, esse mexe, esse rela que segura o coração Tá gostoso, esse cheiro é chiado, esse bola, esse fungado aqui dentro do salão Tá gostoso, esse aperta, esse entrega, esse mexe, esse rela que segura o coração Tá gostoso, esse cheiro é chiado, esse bola, esse fungado aqui dentro do salão O teu amor me arrepia, é quem me alegra viver Pensa em você, noite e dia, me faz amor bem querer O teu amor me arrepia, é quem me alegra viver Pensa em você, noite e dia, me faz amor bem querer Tá gostoso, esse aperta, esse entrega, esse mexe, esse rela que segura o coração Tá gostoso, esse cheiro é chiado, esse bola, esse fungado aqui dentro do salão Tá gostoso, esse aperta, esse entrega, esse mexe, esse rela que segura o coração Tá gostoso esse cheiro enchiado, esse fôlei se fundado aqui dentro do salão Tá gostoso esse aperto, esse frega, esse mexe, esse rena, te segura o coração Tá gostoso esse cheiro enchiado, esse fôlei se fundado aqui dentro do salão Tá gostoso esse aperto, esse frega, esse mexe, esse rena, te segura o coração Tá gostoso esse cheiro enchiado, esse fôlei se fundado aqui dentro do salão O teu amor me arrepia, quem me alegra viver, pensa em você noite e dia, me faz amor bem querer O teu amor me arrepia, quem me alegra viver, pensa em você noite e dia, me faz amor bem querer Tá gostoso esse aperto, esse frega, esse mexe, esse rena, te segura o coração Tá gostoso esse cheiro enchiado, esse fôlei se fundado aqui dentro do salão Tá gostoso esse aperto, esse frega, esse mexe, esse rena, te segura o coração Tá gostoso esse cheiro enchiado, esse fôlei se fundado aqui dentro do salão Tá gostoso esse aperto, esse frega, esse mexe, esse rena, te segura o coração Tá gostoso esse cheiro enchiado, esse fôlei se fundado aqui dentro do salão Tá gostoso esse aperto, esse frega, esse mexe, esse rena, te segura o coração Tá gostoso esse cheiro enchiado, esse fôlei se fundado aqui dentro do salão Tomeguinho foi um prazer pra lá ter você de novo, você é minha porra Tá conversando, você tem que... Vamos lá, obrigado por esse carinho do menino Vamos embora, meu filho, o salão tá enchendo Isso é que é bom Um chamego, uma grave em seu colo ficar Isso é que é bom, a gente sorri e vadia Isso é que é bom, um chamego, uma grave em seu colo ficar Isso é que é bom, a gente sorri e vadia Não tem força que sustente, não tem falta de gente Que não caia na folia, não tem falta de gente Não tem beijos tão doces, não tem hora de gente Segura o coração, não tem gosto que compare Não tem medo, não tem mais Que balanço desse jeito, não tem falta de gente Que não fica acelerado, não tem falta de gente Segura a emoção Isso é que é bom Um chamego, uma grave em seu colo ficar Isso é que é bom A gente sorri e vadia Isso é que é bom Um chamego, uma grave em seu colo ficar Isso é que é bom A gente sorri e vadia Isso é que é bom Um chamego, uma grave em seu colo ficar Isso é que é bom A gente sorri e vadia Isso é que é bom Um chamego, uma grave em seu colo ficar Isso é que é bom A gente sorri e vadia Isso é que é bom Um chamego, uma grave em seu colo ficar Isso é que é bom A gente sorri e vadia Um chamego, um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um chamego, uma grave em seu colo ficar É um fuga-fuga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É no forró de papainho Quem fica disposto, pega a dama pra dançar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Fica na safadeza até o dia clarear E a noite inteira é o salão Fica pegando fogo quem quiser pra te chegar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Quem fica sobrante pra cursinho deixar É um pega-pega, mexe-me, mexe-me, ela, ela É um chique-chique no chiqueado da chinela É um fuga-fuga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-me, mexe-me, ela, ela É um chique-chique no chiqueado da chinela É um fuga-fuga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-me, mexe-me, ela, ela É um chique-chique no chiqueado da chinela É um fuga-fuga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-me, ela, ela É um chique-chique no chiqueado da chinela É um fuga-fuga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-me, ela, ela É um chique-chique no chiqueado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegadinho encostado na janela É um pega-pega, mexe, mexe, ela É um chique-chique no chique, na chique, ela É um funga-funga no pescoço da donzela Flor de cheiro, no caminho Na beirada de um rio e um vinho Seu odor, seu amor Rola como qualquer passarinho Eu queria que esse cheiro seu Perfumasse a América do Sul Fecundasse as cores dessa América Que esmola no céu azul Eu queria que esse cheiro seu Perfumasse a América do Sul Fecundasse as cores dessa América Que esmola no céu azul Vão querer Em jarrar Use a ponta do espinho Sempre quebram Sempre levam Uma flor no caminho Eu queria que esse cheiro seu Eu queria que esse cheiro seu Perfumasse a América do Sul Fecundasse as cores dessa América Que esmola no céu azul Fecundasse as cores dessa América Que esmola no céu azul Fecundasse as cores da América do Sul 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 Ah, eu vou, eu vou, vou tentar ficar contigo, eu vou, eu vou, pelo que correr perigo, eu vou, eu vou, quero ter essa paixão. Ah, eu vou, eu vou, me perder nesse romance, eu vou, eu vou, se você me der uma chance, eu vou, invade o teu coração. Quando eu olho pra você, quando eu olho pra você, eu não sei me controlar, eu não sei me controlar, não seguro o meu desejo, não seguro o meu desejo. Fico doido pra te amar, fico doido pra te amar, os teus olhos tem amor, os teus olhos tem amor, o teu jeito tem prazer, o teu jeito tem prazer, todo mundo quer provar, todo mundo quer provar, o sabor que tem você, o sabor que tem você. Quando eu olho pra você, quando eu olho pra você, eu não sei me controlar, eu não sei me controlar, não seguro o meu desejo, não seguro o meu desejo. Fico doido pra te amar, fico doido pra te amar, os teus olhos tem amor, os teus olhos tem amor, o teu jeito tem prazer, o teu jeito tem prazer. Todo mundo quer provar... Um sanfoneiro quando é bom, a gente chega e nunca é mais parar, encosta o rosto, pega a cama na cintura, dá um fundo, vai no canvão, deixa a poeira roar. Um sanfoneiro quando é bom, a gente chega e nunca é mais parar, encosta o rosto, pega a cama na cintura, dá um fundo, vai no canvão, deixa a poeira roar. Eu conheço um cabra assim, o danado é bom de dedo, é um rico, pico da moleste do cachorro, a manha, a fuga mole, os olhos ficam acertos. E o roubo do seu fôlei, embebeda o salão, é cada um se remexendo quando pode, só que o teu bole e bole na maior animação. Um sanfoneiro quando é bom, a gente chega e nunca é mais parar, encosta o rosto, pega a cama na cintura, dá um fundo, vai no canvão, deixa a poeira roar. Um sanfoneiro quando é bom, a gente chega e nunca é mais parar, encosta o rosto, pega a cama na cintura, dá um fundo, vai no canvão, deixa a poeira roar. Eu conheço um cabra assim, o danado é bom de dedo, é um rico, pico da moleste do cachorro, a manha, a fuga mole, os olhos ficam acertos. E o roubo do seu fôlei, embebeda o salão, é cada um se remexendo como pode, só que o seu bole e bota na maior animação. Eita porra da gota serena! Vai menino! Um sanfoneiro quando é bom, a gente chega e nunca é mais parar, encosta o rosto, pega a cama na cintura, dá um fundo, vai no canvão, deixa a poeira roar. Um sanfoneiro quando é bom, a gente chega e nunca é mais parar, encosta o rosto, pega a cama na cintura, dá um fundo, vai no canvão, deixa a poeira roar. Eu conheço um cabra assim, que não tem nada bom de dedo É o rico pico da mulacha do cachorro, a mulher garota mole e os olhos ficam acesos E o ronco do seu pole, embebeda o salão É catar o se remexendo como pode, só se ver o alivado na maior animação É catar o se remexendo como pode, só se ver o alivado na maior animação O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor Eu vivo sempre agarrado, no rabo da tua saia Eu vivo sempre agarrado, no rabo da tua saia Nesse peneirado, a gente diz maia Nesse peneirado, a gente diz maia O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor Eu vivo sempre agarrado, no rabo da tua saia Eu vivo sempre agarrado, no rabo da tua saia Nesse peneirado, a gente diz maia Nesse peneirado, a gente diz maia O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fuga, é sarro, é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fogo, é sarro, é sedutor E vira indeste, não tem hora, não tem lado lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fogo, é sarro, é sedutor E vira indeste, não tem hora, não tem lado lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fogo, é sarro, é sedutor E vira indeste, não tem hora, não tem lado lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fogo, é sarro, é sedutor E vira indeste, não tem hora, não tem lado lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é fogo, é sarro, é sedutor E vira indeste, não tem hora, não tem lado lambuzado desse amor O teu amor nunca me deixa sossegado, é porque essa voz é sedutor E vira e mexe, não tem hora, não tem lado, lambuzado desse amor Será que a gente se namora ainda hoje? Será que a gente prova o gosto da fé do som? Será que a gente se lambuza desse desejo pra acender essa paixão? Será que a gente vai ficar, o campo em boca se mistura nessa vontade, nessa paixão? Será que a gente vai rolar na minha cama pra amassar o coração? Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é fogo, é para Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é fogo, é para Será que a gente se namora ainda hoje? Será que a gente prova o gosto da fé do som? Será que a gente se lambuza desse desejo pra acender essa paixão? Será que a gente vai ficar, o campo em boca se mistura nessa vontade, nessa paixão? Será que a gente vai rolar na minha cama pra amassar o coração? Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é fogo, é para Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é fogo, é para Será que a gente se namora ainda hoje? Será que a gente prova o gosto da sedução? Será que a gente se lambuza desse desejo pra acender essa paixão? Será que a gente vai ficar, o campo em boca se mistura nessa vontade, nessa paixão? Será que a gente vai rolar na minha cama pra amassar o coração? Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é fogo, é para Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é fogo, é para Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é fogo, é para Se queres, decida, a vida não para A gente se liga, é para Vem tá difícil viver sem você por aqui Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz Traz teu amor que é tão forte de muita beleza Meu coração não consegue viver na incerteza Abre a porta e deixa então Essa paz que faz o amor imenso 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 Abre a porta e deixa entrar Essa paz que faz o amor imenso Imenso Vamos deixar o amor enramar essa terra Vamos deixar essa paz enraizar tudo Vamos deixar a beleza invadir nossos corações Se transformar em corrente em busca de soluções Abre a porta e deixa entrar Essa paz que faz o amor imenso 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 Abre a porta e deixa entrar Essa paz que faz o amor imenso 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 Vem tá difícil viver sem você por aqui Imenso Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz Imenso 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 O amor imenso, imenso Abre a mão que deixa entrar Essa paz que faz o amor imenso Se a saudade aperta mais Vou embora pro meu chão Vou sair dessa cidade Vou cuidar de plantação Pra comer mel de abelha Sapo de araçar Me banhar na cachoeira Com rosinha me casar Vou ser santo como o vento Gojear com os passarinhos Ver o boi fazer amor Na beirada do caminho No balanço de uma rede Vou sonhar com meu amor Folha, rama, cheiro e flores Me acompanham onde vou Se a saudade aperta mais Vou embora pro meu chão Vou sair dessa cidade Vou cuidar de plantação Pra comer mel de abelha Sapo de araçar Sapo de araçar Me banhar na cachoeira Com rosinha me casar Vou ser santo como o vento Morro Vou gojear com os passarinhos Vou gerar com os passarinhos Música Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem, fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Música 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 Estou de volta pro meu aconchego Música 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 Você, pra mim, tu és a estrela mais linda, Seus olhos me prendem, fascinam, a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, vez em quando, Parece que falta um pedaço de mim, Me alegro na hora de regressar, Parece que vou mergulhar, Na felicidade sem fé. Na felicidade sem, me alegro na hora de regressar, Na felicidade sem, me alegro na hora de regressar, Eu não sei viver sofrendo Deixa disso E vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Tua falta me tonteia Tira o sal do meu viver Teu amor pegou na veia Causador, mas dá prazer Eu quero de novo Beber todo o meu renascer Qual a veloz Gemer toda a dor Cozar todo o gozo que somos nós Eu quero de novo Beber todo o meu renascer Qual a veloz Gemer toda a dor Cozar todo o gozo que somos nós Eu não sei viver sofrendo Deixa disso E vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Tua falta me tonteia Tira o sal do meu viver Teu amor pegou na veia Teu amor pegou na veia Eu quero de novo Eu quero de novo Beber todo o meu renascer Qual a veloz Gemer toda a dor Cozar todo o gozo que somos nós Cozar todo o gozo que somos nós Meu coração é teu Quer se perder Quer ter você Agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver o teu amor É tudo o que eu queria Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Meu coração é teu Quer se perder, quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver do teu amor É tudo que eu queria Ai coração Ai coração Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver do teu amor É tudo que eu queria Ai coração Ai coração Ai coração Estrela da manhã Ai coração Ai coração Minha fraqueza é você Meu coração é quem diz Faça o que você quiser Pra te ver sempre feliz Sou muito louco por tu E sei não dá pra esconder Eu quero sempre o teu colo Pra me matar de prazer Meu grande amor, meu sonho bom És o meu doce alheio Cuida de mim e faz feliz Minha fraqueza é você Meu grande amor, meu sonho bom És o meu doce alheio Cuida de mim e faz feliz Minha fraqueza é você Minha fraqueza é você Meu coração é quem diz Faça o que você quiser Pra te ver sempre feliz Sou muito louco por tu E sei não dá pra esconder Eu quero sempre o teu colo Pra me matar de prazer Meu grande amor, meu sonho bom És o meu doce alheio Cuida de mim e faz feliz Cuida de mim e faz feliz Minha fraqueza é você Cuida de mim e faz feliz Minha fraqueza é você Minha fraqueza é você Obrigado.